Paz e graça a todos vocês que nos assistem, desse lado nós estamos nessa primeira edição do programa Obreiros do Rei com o missionário, ele vai se apresentar. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, pessoas que estão aí nos assistindo, quem vos fala é o missionário Welmer, eu sou brasileiro, moro no estado de Minas Gerais e estou aqui hoje em Moçambique fazendo a aula missionária e apoiando aqui os nossos irmãos hoje que estão fazendo esse vídeo aí para o canal do YouTube ou Facebook. Certo, missionário Welmer, como é que foi a sua conversão? Minha conversão, em 2011 eu estava no quartel, foi o ano que eu servi e nesse período que eu estive lá eu pude perceber que Deus, a gente fala meio que começou a cercar, mas Deus começou a preparar o caminho para que eu pudesse chegar na compreensão da real necessidade que eu tinha dele. Certo. E então em 2012 eu dei baixa no quartel, saí do quartel e naquele mesmo ano, em novembro, o Senhor me alcançou e convenceu dos meus pecados, eu pude me humilhar na presença dele e me entregar totalmente a ele. Certo, que bom. E durante todo o tempo você esteve filiado a uma congregação, trabalhando para o Senhor lá e congregando junto com os meus irmãos? Então quando eu me converti, eu comecei a frequentar a igreja junto com o meu irmão Maisel. O meu irmão Maisel frequentava uma igreja e o meu outro irmão do meio frequentava uma outra igreja. Eu sou mais novo, o caçula. Então eu comecei a participar daquela igreja, comecei a ter contato com a Palavra, aprender e compreender mais as coisas referentes ao reino de Deus e a sua vontade. Então eu fui sendo despertado para uma necessidade maior de compreender ainda mais as Sagradas Escrituras. Então, no caso eu converti em 2012, em novembro de 2012, e aí em janeiro de 2014 eu mudei para a capital do meu estado, ou província do meu estado, que é Belo Horizonte, para poder cursar um seminário, que é o Seminário Teológico Carisma. Então eu estive lá por dois anos, participava da Igreja Batista da Noroinha, depois em 2016 eu regressei, só que quando eu regressei, eu regressei já participando da Assembleia de Deus, porque o pastor da igreja a qual eu participava antes havia falecido. Então quando teve alguns ocorridos lá, meu irmão já estava tirido para a Assembleia de Deus, então nós começamos a congregar juntos lá. Então na Assembleia de Deus, quando eu retornei, ali eu comecei realmente a exercer ali o início, eu dei o início do meu ministério ali na Assembleia de Deus, tive um apoio muito grande do meu pastor, que é uma bênção, o pastor Rodrigo Neves Romino, e então ali eu pude pôr em prática aquilo que eu tinha aprendido no período do seminário. Muito bom, muito bom, graças a Deus. E como é que foi, nós tivemos esse preparo todo que o Senhor deu e tudo concorreu, acredito, para a posição que tens hoje. Como é que foi o seu chamado nesse seminário? Então, no final do seminário, eu tinha, na verdade, durante o seminário eu conheci um pastor da Itália, e a forma como nós nos conhecemos eu pude ver como se tivesse Deus conectando as coisas, né? Então foi a forma que eu enxerguei na época. Então ele tinha ido no seminário de manhã, ok? Conversar com o diretor, conversar com os alunos, ele foi realmente pedir uma ajuda, um apoio para a igreja em qual ele estava pastoreando lá na Itália. Então, ele era um italiano casado com uma brasileira. Semelhante à história de hoje, né? Então, ali nós nos conhecemos, só que de manhã eu não sabia, eu conheci ele dentro do ônibus enquanto eu ia trabalhar, ok? Então, de noite eu encontrei com ele no seminário de novo, falei, poxa, tem alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, aí nós começamos a trocar contatos, um outro professor também, né? O curso abraçou a visão, né? De poder estar indo para a Itália e ajudar ele também no ministério. Só que acabou que depois que terminou o seminário, eu saí convicto que eu ia fazer a obra missionária na Itália. Não por causa do status, não por causa de ser Europa e essas coisas, mas por ser ali uma igreja que realmente estava necessitando de um apoio missionário, né? Então, eu com aquela sede de fazer a obra, já estou, poxa, ganhei as ferramentas, as capacitações necessárias. Então, falei, poxa, vou para a Itália e fazer a obra missionária. Então, saí, aí eu acabei saindo do meu emprego, pedi para eles mandarem embora. Sei que estou falando muito, né? É, pedi para eles mandarem embora, porque eu queria correr atrás da cidadania, porque a minha família participava e falava que nós tínhamos descendentes italianos. Por ser muito branco, olho claro, narigudo, porque italiano geralmente veio narigudo, né? Então, olha o meu nariz de pica-pau aqui. Então, meu Deus. Então, eu fui correr atrás disso, né? Então, saí do emprego, saí do Belo Horizonte e retornei. Então, voltei para a minha cidade, comecei a correr atrás disso e nisso comecei a congregar na Assembleia. Então, nesse período, eu costumo dizer que foi mais ou menos igual ao Paulo, querendo ir para a Mesopotâmia, mas o Senhor direcionando ele para Macedônia, né? Para a região ali da Ásia Menor. Então, eu vi que parece que ali eu ouvi um bloqueio, as coisas não foram para a frente mais, não fluíram. Então, assim, eu fui e falei, poxa, então, se for da Tua vontade, Senhor, que eu permaneça aqui, né? Então, eu vou permanecer. E eu creio que foi um tempo necessário justamente para pôr em prática aquilo que eu tinha recebido como instrução, como ferramenta. Ou seja, pôr em prática a teoria que eu havia recebido no seminário, antes de assumir alguma coisa, alguma responsabilidade na obra de Deus, sendo missionária ou não. Então, ali eu comecei a atuar na área do ensino, ali na minha igreja, na Assembleia de Deus, Ministério de Missões, lá do Campo de Varginha. Então, beleza. Isso tudo começou a acontecer em 2016, que foi quando eu retornei. Em 2017, eu estava num processo de transição de uma empresa para outra, ok? E eu estava nesse processo porque eu estava em busca de ter um salário melhor, condições melhores, queria ter dinheiro, né? Pelo menos uma renda fixa para poder comprar um terreno, construir uma casa. É um sonho de todo jovem, né? Tentando fazer isso mesmo antes de casar. Então, porque eu pretendo casar mais para frente, né? Então, essa era a visão. Mas eu comecei a perceber que o meu coração já estava desviando daquilo que eram os desejos de Deus para a minha vida. Ou que realmente é aquilo que Deus apresenta, né? Como o que nós devemos nos apegar ao reino dEle. Porque a Bíblia não vai condenar, né? Você ter riquezas. Isso a Bíblia não vai condenar. Mas isso também não pode ser prioridade. Então, eu comecei a perceber que eu comecei a colocar essas coisas como prioridade e não o reino de Deus. E comecei a deixar de lado, nesse pouco período de tempo, aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, nesse período de transição de uma empresa para outra, nesse desejo de ganhar mais e ter uma estabilidade, uma qualidade de vida melhor, eu fui ver um vídeo no YouTube. Então, olhei o canal do Portas Abertas, que é um canal missionário. Você que está assistindo esse vídeo aí, consulte lá o canal, né? Do Portas Abertas. Tem muita informação importante que nos instrui, nos ensina a respeito da igreja perseguida, ok? Então, assistindo ali, eu entrei em um vídeo e falava sobre a igreja perseguida na Eritreia, que faz parte aqui do chefe da África. Então, eu fui e comecei a ver aquele vídeo, falava de um soldado que havia se convertido e a perseguição, o sofrimento, falando das condições da igreja na Eritreia, a igreja sendo perseguida, os irmãos sendo perseguidos. Então, eles passando dificuldade de tribulação não somente espiritual, mas também físicas e materiais. Então, eu vendo aquilo lá, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? A obra de Deus precisando ser feita e eu aqui, querendo buscar as coisas dessa vida, juntando tesouros na terra, enquanto tem milhares de pessoas precisando ser alcançadas pelo evangelho, vários irmãos precisando de uma capacitação, de um ensino. Deus usa, a palavra fala que Deus levantou muitos como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, Deus usa pessoas, levanta as pessoas para esse ciclo de edificação e unidade da igreja. Então, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo? Então, eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Eu falei, vou ligar para o pastor. Eu acho que nessa hora o pastor, eu acho que ele pira. Então, o professor, você liga para ele e fala, pastor, o senhor está em casa? Ele falou, estou. Eu posso ir conversar com o senhor? Pode. Eu acho na cabeça disso. Ih, será que ele é um pecô? De fornicação, né? O pastor, ele deu a mão cabeça. O pastor fica no prédio com a Dilanouro no Brasil. Então, eu fui, cheguei, santei com ele lá. Começamos a falar sobre algumas passagens da Bíblia, né? Eu gosto muito de fazer esses estudos com ele. Sempre está aprendendo também. Então, ele... Aí, eu fui e falei para ele, pastor, está acontecendo isso, isso, isso. Eu vi esse vídeo e eu estou com um desejo muito grande de fazer uma missionária, especificamente na África e eu não sei o que eu faço. Então, foi onde ele perguntou, é, você tem um contato do missionário Zacarias? Na época, nós conhecíamos ele como missionário Zacarias, por causa das viagens das viagens que ele fazia para o Brasil junto com a Érica. Então, eu fui e falei, não, pastor. Eu já tinha visto o pastor Zacarias pregar uma vez lá na nossa igreja. Só que, como eu nunca gostei dessa questão de ficar bajulando, pessoal, tira foto, pessoal. Não, é errado, né? Aí, você vê que pessoas ficam bajulando demais também. Aí, eu nunca gostei disso, né? Mas, sempre honrei, sempre reconheci o chamado de Deus na vida daquelas pessoas a quem Deus usa. Então, deixei para lá, falei, oxe, top, glória a Deus. Então, ele foi e ligou com o pastor Zacarias, né? Fez uma chamada pelo messenger. Ele atendeu na hora. Então, ali, o pastor começou a conversar com ele e tal. Me apresentou para o pastor Zacarias e explicou a minha situação. E, para minha surpresa e para o meu conforto, o pastor Zacarias tomou a direção da conversa e ele falou que ali, né, aqui, a igreja, aqui em Moçambique, já havia um certo tempo, não sei se era duas semanas, alguns dias, que a igreja havia começado a orar para que Deus pudesse enviar alguém para poder ajudar eles, especificamente o pastor, que hoje tem o seu trabalho secular, assim nós dizemos, e também a administração, o pastoreio da igreja. Então, na hora que ele falou isso, eu falei, veio na mesma hora que o conforto do meu coração, eu falei comigo mesmo, no meu íntimo, vou embora para lá. Então, depois daquilo, as coisas pareciam que estavam dando erradas, mas estavam dando certo. E quanto à questão financeira, nós sabemos que para poder viajar, precisa de uma cobertura, a própria preparação do visto, passaporte já tinha, não é? Não, tirei depois, depois eu decidi vir. Então, como é que foi todo esse preparo? Porque a questão espiritual de Deus já estava a corresponder, e tudo para você estava claro. Então, como é que foi esse processo financeiro para poder viajar? Amém, vamos lá. Eu costumo, geralmente, avaliar, geralmente é difícil encontrar um missionário que realmente tem recursos para poder bancar a sua própria viagem, a própria estadia naquele país. Mas, eu creio que da mesma forma que Deus chama, o mesmo Deus cuida, o mesmo Deus capacita e o mesmo Deus supre as necessidades desse missionário específico que está sendo enviado por direção divina da parte de Deus. Então, quando eu estava nesse processo, nesse processo de transição de um trabalho para o outro, eu voltei para uma antiga empresa que eu tinha, já não mais como peão, como nós falamos lá no Brasil, mas como vendedor, com a experiência que eu tive na capital, eu tive com vendas e tal. Então, com isso, eu já voltei naquela, poxa, uma hora ou outra eu vou ter que pedir para ser mandado embora. Da mesma forma que aconteceu lá do outro lado, quando eu tentei ir para a Itália. Só que, lá em Itália, quando eu tinha um desenho para a Itália, sabíamos que a diversidade era maior por causa da questão da moeda. Então, a moeda estava cinco e tanto, cinco euros, o euro estava cinco reais, alguma coisa. Então, para viver lá seria muito caro. Então, eu teria que chegar lá, eu teria que trabalhar, ter uma renda para depois começar a desenvolver os trabalhos funcionários. Aqui, em África, já conversando com o pastor Jacaré, sabia que o custo não era tão caro como na Europa, podendo assim dizer, na Europa, então, beleza. Eu, a princípio, fiquei mais tranquilo, mas, né, fiquei, poxa, e a renda, como que eu vou fazer? Mas, assim, Deus começou a preparar na primeira etapa, foi os recursos para que eu pudesse tirar, né, primeiro o passaporte e depois visto e passagens e malas e coisas pessoais para poder trazer aqui. Então, começou com a minha própria demissão, né, porque aconteceu algumas situações lá no meu trabalho, né, então, não porque eu estava fazendo alguma coisa errada, mas aconteceu uma certa situação que eles precisaram me mandar embora. Só que nisso que eles me mandaram embora, eu completei a quantidade de meses específicos para receber um benefício do governo, que o governo do Brasil tem, né, para o desempregado, nós chamamos de seguro-desemprego. Então, completou ali aquele mês, aqueles meses que eram, acho que 14 meses, um ano e pouquinho que eu precisava, ou 10 meses ou 14 meses. Então, eu fui e peguei 4 parcelas. Então, eu fui mandado embora em dezembro, ok? Então, eu recebi janeiro, fevereiro, março, abril. Eu peguei a última parcela um mês, uma semana antes de viajar para cá. Então, tipo, Deus foi provendo. A outra questão foi a minha própria igreja. Eu louvo a Deus, os irmãos vão estar assistindo, porque eu vou encaminhar o vídeo para vocês também. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida dos irmãos lá do Brasil, da igreja ali de Paraguaçu e também da igreja sede, igreja Varginha, com o pastor Salvador. Então, eu tenho que louvar a Deus e glorificar a Deus pela vida do pastor presidente, que é o pastor Salvador, e o pastor Rodrigo, que é o pastor da igreja de Paraguaçu, igreja local ali, que incentivou e mostrou para os irmãos a importância de cooperar com a minha estadia aqui em Moçambique na obra missionária. Então, com os recursos que eu recebi da saída do meu emprego, cobriu a despesa, então, do passaporte. Depois, eu tive tempo. Eu tive quatro meses. Deus me deu até o tempo necessário para tirar o passaporte, para comprar passagem, para comprar as malas. Tive provisão até na compra das malas. Eu tive um desconto na compra das malas de mais de duzentos e tantos reais. Depois que eu falei assim, é Jesus, é Deus que fez isso aqui, porque eu não tinha como. Então, Deus foi providenciando tudo aquilo que foi necessário para que eu pudesse me preparar para vir e para que eu pudesse ter os recursos necessários para me manter aqui em Moçambique. Que fascinante. Vemos que Deus opera no mesmo meio, inclusive Ele vai suprindo as necessidades para o trabalho específico pelo qual Ele nos chama. Isso é muito bom. Uma outra pergunta bem próxima a essa, agora mais relacionada ao próprio trabalho em si, Qual era o seu grande e maior objetivo nesse trabalho no missionário? Quando eu tive agora, eu passei uma temporada aqui, né? Voltei para o Brasil ano passado, em agosto de 2019, e retornei para cá em dezembro de 2019. Então, o meu desejo dentro da aula missionária era algo que eu transmitia para os irmãos lá em Moçambique, lá no Brasil, nas igrejas que eu tive a oportunidade de estar ministrando, é o cumprimento da grande comissão. Jesus, lá em Mateus 28, versículo 19 e 20, Ele vai falar em de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho dito. Então, o meu maior desejo aqui em Moçambique é alcançar aquelas almas que se encontram perdidas e participar no processo de discipulado e ensino das Sagradas Culturas. Tentando sempre, esse é o meu maior desejo, sempre mostrar para elas que Jesus é a única coisa que elas têm e Jesus é a única coisa que elas precisam. E que qualquer coisa fora disso é um absurdo. Então, o meu maior desejo é sempre imprimir isso, mostrar, ensinar essa grande verdade. Para que, alcançando essas almas, eu possa, então, ensinar a sã doutrina, a verdade, para que essas pessoas compreendam a vontade de Deus e, amando a Deus, elas possam guardar, então, os mandamentos de Deus. Então, aquilo que eu desejo para a minha vida é o que eu quero fazer para essas pessoas. Muito bom. Graças a Deus por isso. E nós sabemos que todo tipo de trabalho que vamos fazer tem seus desafios. Sim. E quanto mais esse trabalho espiritual que Deus nos comissionou, como é que lida com a questão das batalhas que o próprio campo em si apresenta? Eu vou responder isso. Porque, por exemplo, a primeira vez que eu deixei, a primeira vez que eu andei de avião, a primeira vez que eu saí do meu país, a primeira vez que eu automaticamente saí do meu país pisando em solo estrangeiro, né? Então, quando você chega aqui, automaticamente nós passamos por aquilo que chamamos de choque cultural. Certo. Então, África não é só pobreza e só miséria, viu? Tem prédio, tem carro, tá? Tem telefone. Cadê o telefone? Manda o telefone. Tem avião, viu? Tem essas coisas em África. Mas nós sabemos que o que é predominante é a pobreza, né? Isso nós não podemos negar. Mas é estranho quando você chega aqui, né? E começa a ver. Porque uma coisa é você tá vendo na televisão. Certo. Igual você tá vendo lá um filme e o cara lá tá dando um tiro na cabeça da outra. Você tá assistindo que é normal. Agora uma coisa é você vê a pessoa tirando a cabeça da outra, né? Então isso, poxa, é a verdade, é a realidade, né? Então, a primeira questão é essa questão cultural de você realmente presenciar e ver essa questão da pobreza, né? Que foi nítida quando eu cheguei aqui. Segunda, a questão espiritual também, né? A questão espiritual porque no Brasil é um país predominantemente cristão, ok? Então é um país predominantemente cristão. Então, tipo assim, todo mundo tá falando de Deus, né? Então, tipo, você não tem tanta oposição, tanta objeção, ok? Então quando você chega aqui, você vai ver que menos da metade, então 46% da população, né? Se julga cristã, né? Ou se confessa cristã. Então, outros restantes, né? Então, outros restantes eram os humanos, animistas, né? Que é a crença indígena, ateus, outras religiões, da mais aqui na capital que Maputo. E depois a outra questão é o misticismo dentro desse cristianismo que muitos professam. Que é a mistura do animismo das crenças indígenas com a fé cristã. Então, isso, opa, peraí, igrejas que lá no Brasil nós conhecemos, que são, poxa, igrejas sérias, né? Que buscam ter uma boa teologia, são fiéis à palavra, a questão da vida de oração, a piedade e tal. Quando você chega aqui, você pega essas mesmas igrejas e você fica sabendo que a própria liderança dessa igreja vai no curandeiro, ou é curandeiro, feiticeiro, é uma bagunça. Então, nós vamos pegar algumas igrejas e viver nesse contexto. Então, isso me chamou a atenção. E a outra questão são, já são pessoais, são as próprias necessidades básicas. Então, eu até tava brincando com o Cremildo aqui, nosso cameraman. Fala assim, oi, só pra vocês ouvirem essa voz. Oi, pessoal. Aí, ouviram a voz dele. Ele vai aparecer no link da descrição que vai levar vocês ao Facebook dele ou pro Instagram. Sério? Tô brincando, tô brincando. Se quiser fazer isso, depois ele vai fazer. Ah, então estava conversando com o Cremido, uma das coisas, então essa questão da infraestrutura, aquilo que nós temos de comum no nosso dia a dia lá no Brasil, então na hora que você chega aqui, poxa, opa, então é assim daqui pra frente. A questão da comida, então a questão da infraestrutura, questão racial, então eu já andei várias vezes aqui com o Euronews, então, tipo assim, em questão infelizmente da exaltação do próprio branco, e eu tenho pavor disso, porque Deus não faz excepção de pessoas, nós somos todos iguais diante de Deus, então isso é uma questão que eu acho também chata, a pessoa te trata bem e trata o próprio negro da própria nação, da própria raça muito magra, então isso é ruim. Então essas adversidades transculturais, o missionário, ele vai passar. Talvez às vezes você pegue pessoas que já enfrentou, passou por situações, né? Mais uma coisa, exemplo, o que eu nunca tinha tomado, que tinha feito, que era o banho de canequinha, né? Também está minha mãe me dando banho de canequinha. Então você chega aqui, peraí, como que é banho? É comum. Aqui é comum, banho de canequinha, às vezes o banheiro é fora da casa. É, na casa da casa. Então às vezes você está tomando banho fora da casa, você vê o avião passando e você vai... Né? Então, poxa, aí você fala assim, será que eles me viram aqui embaixo que tomou banho aqui lá? Poxa! Então... Né? Então são situações. Eu tenho que ter como contar uma coisa. A primeira semana eu estava na casa do pastor Jacareza brincando lá com as crianças, eu cheguei para tomar banho e eu estava com a toalha branca aqui. Terminei de tomar banho. Na hora que eu terminei de jogar, eu peguei a toalha, tudo sujo. Fui tomar banho e ela veio só perto do tronco, da perna, tudo veio para cima e eu esqueci de lavar a canela. Tinha que tomar banho de novo, lavar a canela, velho. Então, tipo assim, eu tive que aprender a tomar banho de canequinha. Olha que paixaria, velho. Mas é um desafio. É um desafio. A comida também foi uma coisa que eu estranhei, porque aqui na região sul, né, de Moçambique que o pessoal faz muito o que eles chamam carilho de amendoim, que é uma mistura para nós no Brasil, uma opção de prata, que eles misturam amendoim com coco ralado, né. Leite de coco. Leite de coco. Leite de coco. Agora que vai virar leite depois, né. Então, ali, o sabor muito, para mim, de primeiro foi estranho, porque nós usamos isso na comida de doce, na culinária voltada para o doce. Então, eu fiquei de bom ponteirinho, né. Tinha doce, sal e doce. Ainda ficava assim, sal e doce, sal e doce. Então, eu ficava, né. Então, são as diferenças transculturais. Espiritualmente, também, a gente percebe que o ambiente é diferente, né. Sente um peso, uma dificuldade maior na busca de Deus. É o primeiro dia que eu cheguei em casa, né. Depois, eu disfancei e tal, que eu fui orar. Ah, você se sente mais leve, né. Isso foi nítido. E na semana que eu cheguei aqui, eu até comentei com o Carlos. Falei, cara, tá pesado, né. Eu até para acordar de manhã para orar, estava difícil. Eu ia orar quando você estava pensando que você ia fazer no almoço. Falei, poxa, mas o que que é? Eu estou planejando o dia ou eu estou orando? Então, acho que você vê que essa opressão espiritual para tentar te bloquear, para não se conectar realmente com Deus, ela é maior. Muito bom ver, né, o que o irmão pode apresentar aqui. Graças a Deus por isso. E agora, como é a questão, como lida com a questão do desafio espiritual, do campo em si, as questões que envolvem a questão emocional, espiritual, agora pessoalmente? Então, dentro dessa perspectiva, né, então eu já estou aqui há dois anos, como lidar com essa situação, eu ouvi uma frase uma vez e eu pude ver que ela é uma verdade, né. Ela fala que o ser humano, ele tem a capacidade de se acostumar com as coisas. Claro que na vida espiritual é uma luta diária para nós não nos acostumarmos com situações de apatia, da questão do frio espiritual, então talvez essa tenha sido a minha maior luta. Então, tipo assim, eu sempre, a princípio de tudo é a graça, a graça de Deus, porque não tem essa gente querer fazer as coisas na força do nosso braço. Esquece, né, isso nós podemos esquecer. Então, apoiado na graça de Deus, eu sempre busco manter aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. Eu costumo dizer que é o arroz com feijão para a vida do crente, né, o achima com maguele, achima com carinho de amendoim, ou seja, é o que mantém, é o que mata a fome e o que dá saúde e energia, vigor e vida para o crente. Então, ou seja, o que é isso? Palavra, vida de oração. Uma vida dedicada à leitura, à meditação das Sagradas Escrituras e uma vida de oração. E eu entendo e aprendi isso desde o começo da caminhada, que se eu negligenciar essas coisas, eu vou naufragar na fé, eu vou afundar. Então, eu busco, principalmente na parte da manhã, fazer os meus devocionais, mas eu tenho os meus horários, que eu busco sempre estar levantando, tenho o meu cronograma diário, busco e me esforço para poder cumprir esse cronograma, mas tenho visto que essa questão, essa oposição espiritual sempre tem sido um bloqueio, uma dificuldade. Você acabou de acordar, você está descansado, você pega a Bíblia para ler, quando a gente começa a te dar sono, eu falei, como? Mas eu acabei de acordar, estou despertado, então você já começa a perceber. Aí, esse dia eu fiz até um teste, peguei a Bíblia, começou a dar sono, peguei o celular e sumiu. O meu negócio, eu falei, então é a carne e a opressão espiritual do ambiente. Até o nosso vizinho, nós temos uma linda vizinhança, praticamente umas quatro palhotas, onde se invoca os espíritos, então nós estamos literalmente em um ambiente hostil. Então, eu tenho buscado me apoiar na graça de Deus para manter essa pegada espiritual de meditação nas Sagradas Escrituras e também uma linda de oração, de dependência à pessoa de Deus. E emocional, eu creio que Deus me preparou antes de vir. Então, como eu servi o quartel, ficava longe de casa, depois fui morar na capital, fiquei mais de dois anos fora de casa. Apesar de ser mais perto, visitar a família com mais frequência, eu creio que foi um período que o próprio Deus já estava me preparando para estar longe da família hoje. Agora, a questão física, com relação às adversidades. Hoje, só tomo banho gelado, já me adaptei. Então, a meta esse ano é não tomar nenhum banho quente. Então, agora nós começamos o inverno, né? Eu quero saber como que eu vou voltar na frente. Agora que é pesado. Agora que é pesado, né? Mas essa tem sido uma das metas, justamente para poder me acostumar cada dia mais. Porque se for necessário eu ir para um lugar onde o gás é difícil, o carvão é difícil, a lenha é difícil. E eu, poxa, eu estou preparado para viver essas questões. A questão de comida também já adaptei, graças a Deus. Já não tem aquele termômetro mais, né? De salvo doce, salvo doce. Então, já graças a Deus já adaptei. Muito bom. Então, louvamos a Deus pela sua graça aqui e também pela sua onipresença, né? Que tem nos acompanhado em diversos lugares. Isso é maravilhoso. Podemos ver aquilo que, se dependesse de nós, nunca abraçaríamos. Muito mais porque a graça de Deus é maior, o desejo de Deus é maior. Então, tendemos cada vez mais para aquilo que o Espírito nos inclina para. Louvamos a Deus por isso. E também já pude perceber aqui que a questão financeira também está ligada a esse favor de Deus, não é? Com relação ao suprimento de aves, da comida, tudo e tal. Muito bom. Graças a Deus por esse tempo que nós pudemos ter. E a última pergunta que eu quero deixar para o irmão é a seguinte. Qual é a mensagem que o irmão dá para as pessoas que nesse tempo estão tendo o chamado missionário? E já. Vamos lá. Primeiro ponto. Cuidado com a emoção. Porque, primeira coisa, né? Cuidado com a emoção. Porque quando se fala em obra missionária, existe um sensacionalismo muito grande. Eu vivi esse sensacionalismo. Então, você chega a esse sensacionalismo, essa empolgação. Então, quando você chega aqui, às vezes nós temos missionários que ficam aí talvez um mês. Ele vive apenas essa histeria emocional, né? Nossa, é legal. E viaja para cá. E pega para cá. Mas quando você está no campo há mais tempo, né? É necessário você estar mais tempo no campo, a realidade é outra. Sério. Então, você começa a ver as reais adversidades do campo. Então, você começa a ver que aquelas igrejas, muitas vezes, que eles mostram lá nos vídeos que chegam no Brasil, o povo dançando sim e tal, eles estão dançando, estão em alegria, mas, porém, todavia, é igreja igual as outras igrejas em todos os lugares do mundo. Ok? Eu li até uma frase, um comentário do Hernandes Gieslopes, que... Como que é a frase? É assim, o que foi escrito na Bíblia, né, é algo, podemos dizer, que passado. Ok? Mas a maldade do coração do homem continua a mesma. Então, a mesma maldade que existe no coração daqueles, daquelas pessoas que estão nos outros países, é a mesma maldade que está no coração daquelas pessoas que estão aqui nessa nação, né, na África. Então, por exemplo, se lá no Brasil tem mentirosos, fornicadores, adúlteros, promíscuos no nosso meio, como nós sabemos que tem, né, na Bíblia, nós vamos ver Paulo disciplinando um jovem porque estava adulterando com a madrasta. Então, isso aconteceu lá atrás. Então, as mesmas adversidades do passado nós encontramos hoje, não só no Brasil, mas também em todos os lugares. Então, realmente, não existe nada no bairro do sol, né. Então, essa imagem que você vai chegar aqui, né, e que você vai encontrar tudo mil maravilhas, que você vai pregar e vai todo mundo crer em Jesus, não. Não, né, não vai ser assim. Deus pode te usar? Pode. Não estou negando isso, né. Mas, na realidade, nós temos lá um missionário, que eu esqueci o nome dele agora, que ele ficou, levou acho que 12 anos, não sei quantos anos, para alcançar uma alma. Você ainda deu? Teve uma mulher que fez uma missão na Amazônia também, uma branca lá entre os índios, né, que até a morte dela ela tinha alcançado duas ou três pessoas. Depois que ela morreu, que os índios começaram a se converter. Então, às vezes, você chega com muita emoção, com muito fervor. Deus pode usar. Deus pode fazer, sim. Ok? Mas tem que estar preparado para a realidade. Paulo, ele teve pessoas, né, o primeiro, podemos dizer assim, um missionário enviado ali. Ele teve a sua oposição, né, também teve as pessoas que se converteram. Sim. Então, a pessoa, muitas vezes, eu tenho visto, né, que o pessoal olha para a missionária e olha para o missionário como uma máquina de ganhar almas. Né, então, não é bem assim, né. Então, esse é o primeiro conselho, né, cuidado com o sensacionalismo, cuidado com a empolgação. Até mesmo para quem ajuda, né. Porque, senão, as pessoas, muitas vezes, ajudam... Com a espera de resultados. Exato. Com a espera de resultados. Entendeu? Então, tipo assim, uma moeda de troca, a obra missionária, né. São resultados imediados. Exato. Que é esperar um resultado imediato, como se fosse uma compra. Aí, eu ajudo, mas eu quero ver resultado. Então, o primeiro ponto que nós falamos aqui foi a respeito, então, sobre o cuidado com o sensacionalismo, essa histeria emocional, essa... qual que foi a palavra que eu usei mesmo? Essa emoção, né. Sim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a realidade do campo, ela é outra e o missionário, a pessoa que chega aqui pode se frustrar. Agora, outra questão é a preparação, capacitação. Primeira coisa, nós precisamos entender que a palavra de Deus fala que Deus levantou alguns... Eu já falei isso no começo, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dons ministeriais, ok? Capacitação de Deus. A qual o próprio Deus, o próprio Jesus, levanta a pessoa, capacita essa pessoa, ok? Para que, através dessa pessoa, a sua igreja, o seu povo possa ser edificado. Só que, porém, nós vamos encontrar recomendações para os obreiros de Deus. Se nós pegarmos lá, primeiro, Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, e depois do 8 ao 12, não me engano, vai falar sobre presbíteros e diáconos, uma das recomendações é que seja apto para ensinar. E também, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vai falar que o obreiro deve ser aprovado e que ele tem que manejar bem a palavra de Deus. Então, o preparo teológico, doutrinário, ele é importantíssimo para a vida do missionário. Porque, senão, você vai chegar no campo missionário e você vai fazer o quê? Você vai falar o quê? Nós entendemos que o obreiro, você é um obreiro, o missionário é um obreiro. Então, ele tem que ser apto para o quê? Para ensinar. Ensinar o quê? As Sagradas Escrituras. Ok? Porque ela é inspirada por Deus, ok? E ela serve tanto para correção, para o ensino, para a exortação, para que todo o homem possa ser perfeitamente capacitado a toda boa obra. Então, ou seja, através dessa capacitação, manejando bem a palavra de Deus, tendo uma capacitação teológica, muitas vezes eu encontro alguns missionários que parecem que eles têm aversão à teologia, onde a teologia foi salvo ruim. Eu sei que tem coisas dentro da teologia que realmente não são boas, ok? Mas você precisa das ferramentas que a teologia te proporciona para você ter uma boa compreensão, uma boa relação com as Sagradas Escrituras para que você possa transmitir bem, ok, essa palavra de Deus. Dentro da hermenêutica, nós olhamos as tarefas, os objetivos da hermenêutica. Você faz perguntas, né? Então, ou seja, a hermenêutica é a arte de interpretar as Escrituras, ok? Então, o que é a hermenêutica? Qual a tarefa da hermenêutica? Você conseguir compreender o que está, então você faz perguntas. O que está escrito? Então, a interpretação. Como isso se aplica a mim, certo? E depois, o que significa para mim e o que significa para o outro. Nós vamos ver que isso é bíblico. O próprio Esdras falou que propôs no seu coração compreender as Sagradas Escrituras. Se não me engano, está aí em Esdras 7.9 ou Esdras 9.7. Então, está aí em Esdras. Então, ele mesmo vai falar que ele propôs no seu coração compreender as Sagradas Escrituras, aplicar as Sagradas Escrituras e ensinar as Sagradas Escrituras. E eu creio que isso deve ser nítido na vida do obreiro porque isso faz parte da grande comissão. Ou seja, ensinando-os a guardar tudo aquilo que você tem dito. E talvez essa seja a parte mais difícil da obra missionária. Porque Deus pode usar uma mula, pode usar um sonho, pode usar uma situação para salvar a pessoa. Que nós chamamos de multiforma e graça de Deus. Mas, agora, para tirar os carrapichos, para tirar a sujeira, para limpar as feridas, isso é o quê? Tempo. Ó, Jesus andou três anos com os discípulos. No final, um traiu, o outro negou. Só ficou João acompanhando de tocaia lá, escondidinho. Então, depois, pela graça e a bondade de Deus com o envio do Espírito Santo, eles se fizeram pujantes. Então, essa questão da capacitação teológica também é importantíssima. E, por último, mas que vem em primeiro lugar, graça de Deus. Graça de Deus. Então, três coisas. A graça de Deus como capacitação espiritual para fazer a obra. A capacitação teológica, agora eu estou colocando em ordem, né? Capacitação teológica e cuidado com o sensacionalismo. Ok? Com a histeria emocional de que vai chegar, vai acontecer. Não. A realidade do campo é outra. Deus pode usar e salvar de forma impactante em várias vidas? Pode. Usou Pedro, né? Usou vários outros homens, né? Mas, são três coisas que eu creio que é importantíssimo para poder lidar com o campo missionário. Graças a Deus. Graças a Deus, missionário Wellman. Muito bom poder ter a sua companhia. Agradecemos também por poder responder esse nosso convívio. Agora, aí fica essa primeira edição do Obreiros do Reino. Eu sou a Eronil Desmangai e hoje nós estivemos entrevistando o missionário Wellman direto do campo. Missionário aqui em Moçambique, Maputo e continente africano. Damos graças a Deus porque foi possível termos esse tempo. Nós convidamos você a acompanhar-nos nos próximos vídeos. Não esquece de compartilhar esse vídeo, clicar no gostei e se inscrever nesse canal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E uma palavra para vocês. Eu já falei aqui no meio da entrevista. Não se esqueça. Dá o zoom aqui. Corta para mim. Corta para mim aqui. Jesus. Deixa aparecer bem as espinhas. Eu me engano. Jesus é a única coisa que você tem. E a única coisa que você precisa. E qualquer coisa fora dele é um absurdo. Que a graça e a paz do Nosso Senhor se salva do Jesus Cristo. Esteja sobre sua vida. E até a próxima. Tchau.